Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay de Fórmula 1 2017 Antepenúltima temporada aqui do modo carreira, vamos para a terceira corrida da temporada em Saki no Bahrein Tem uma novidade no carro, enfim, classificação do campeonato, eu e o Vettel lideramos a classificação com 43 pontos Estamos empatados em tudo, o Ricardo, dá para dizer que o Ricardo é o segundo, enquanto eu e o Vettel estivermos empatados aí Dá para dizer que o Ricardo é o segundo, com 23 pontos, o Pérez é o terceiro com 22 Depois vem o Bottas, Verstappen, Hamilton, Conn, Sainz, Palme, Alonso, Magnussen e Felipe Massa Nas equipes, Ferrari tem 86 pontos, Red Bull 38, depois a Mercedes, a Força Índia, a Toro Rosso, aí vem McLaren e Renault com 4 pontos Williams e Rasco 2 pontos, a Sábia ainda não tem nada, então sem perder tempo, vamos lá para o primeiro treino livre O magnífico Circuito Internacional do Bahrein, majestosamente situado no deserto, a apenas 30 quilômetros da capital Manamá Bem-vindos ao Grande Prêmio do Bahrein, onde o treino livre está prestes a começar Muito se falou nas últimas semanas sobre os limites da pista O quanto se abusa ou não ao cortar o caminho ou se desviar? Qual é a sua opinião sobre isso tudo? Acha que veremos os pilotos testando esses limites neste fim de semana? Sinceramente, eu ficaria desapontado se eles não fizessem isso Se os fiscais de prova quiserem controlar os pilotos que abusam ao utilizar a pista de forma injusta, o trabalho deles Os pilotos são pagos para levar o carro pelo circuito o mais rápido possível Então, se você não testa os limites, se você não usa o trajeto mais vantajoso, não está fazendo o trabalho direito Claro, eu concordo que temos as linhas brancas por um motivo E queremos que os limites sejam respeitados por todos Mas os pilotos sabem o que estão fazendo É isso aí, vamos ver os objetivos do final de semana Terceiro setor mais rápido sem cortar nenhuma curva Completar uma volta inteira sem sair da pista Passar pelo sensor de velocidade Cravar três voltas rápidas de maneira consistente E usar o mínimo de combustível em uma volta rápida Então, vamos lá para a aclimatação de pista Vamos lá para o nosso ano Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tá em 145 pontos de recurso, então você perder tempo, vamos lá pro ritmo de classificação. Tchau. 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 vou descer o Pocas desembota de pedra um pouco no esquema esse trem eu já virei perto da casa de 1,28 eu não sei qual é o tempo do Vestapes uma mudou na pista só dois pilotos que ficaram no Pocas e o Pocas e só a 4ª posição vamos esperar a tabela aqui quem foram os eliminados do que um ah não o Vettel, o Vettel já virou na casa de 1 em 28 eliminados Kevin Magnussen, Felipe Massa, acabou ficando fora Stroh, Edson, Everline, então se perder tempo vamos lá para o Q2 aí vamos lá para o Q2 como de qualquer forma a corrida é para duas paradas vamos fazer nada de diferente na estratégia a noite já vai de caminho mas força né se fosse na vida real o treino ia ser tudo realizado já à noite né e aqui pelo menos no formato 1 em 17 não é assim e aí a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase vou atrapalhar tudo o resultado ali, quase pouco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Impressionante. Tchau, tchau. Tchau. a Ferrari caiu um pouquinho, vamos ouvir a Ema, vamos lá terminar a corrida em terceiro e claro, superar o Max Verstappen, então sem perder tempo, vamos lá para a corrida. Para ser franco, não espero que isso seja mais importante do que o normal. Acredito que muitos pilotos vão entrar nos boxes mais cedo para conseguir pneus mais novos. Quem consegue parar antes do carro da frente, faz uma boa troca de pneus e em seguida, dar uma bela volta, pode ganhar um ou dois segundos. Se alguém ficar preso atrás de outro carro, por exemplo, essa vai ser a estratégia a se usar. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole. E ao lado, em segundo, está Sebastian Vettel. Percorrendo o restante do grid, temos Pérez e uma Ferrari, Luiz Hamilton e Ricardo, Ocon, Bottas, Grosjean e Fernando Alonso, Hulkenberg, Kvyat, Stoffel Van Dorn e Palmer, Magnussen, Massa, Lance Stroll e Marcus Eriksson. Verlein e Carlos Sainz larga do final do grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista. É isso aí. Vamos lá. Volta de apresentação. O aquecimento dos pneus. Estou aí já com um pequeno drama aí do combustível. Agora aqui é economizado para ver se resolve alguma coisa. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Mais um pequeno pneu. Está de olho no Daniel Alucardia, que é o menino dos 10 primeiros que vai ser o único que vai largar o punho macio. Vou partir para o médio. A esquerda para o padrão. A esquerda aqui abaixo na sua. Então vamos lá alinhar. Segunda fila. Quarta posição. Só mesmo um pouquinho mais atrás do que em relação a corrida da China. Daniel Ricciardo. Exatamente o único que o pneu nasceu dos 10 primeiros. Vamos lá para a largada. Agora, olha. Temos um motor de combustível. Temos uma motor de combustível. Temos uma colorida de combustível. Temos um motor de combustível. Temos um caráter para o segundo. eu tenho o ritmo de trocação Vestapen, para acompanhar ele. O combustível abaixa, eu já perdi uma melhoria, mas essa melhoria só vai ser instalada na Áustria, que é a melhoria suprema do consumo de combustível, apenas na Áustria provoquei essa melhoria do motor. Tô forte. Vou puxar com o válvulo do estátua para cair no final da reta. Aqui a estratégia dele. O estátua é o status contente, a diferença de menos de um segundo. O tempo na última volta foi de 1 minuto e 32 minutos. Eu já passo uma estátua, então já que eu tô na frente eu vou economizar combustível. a mesma história da Austrália. Aqui quem vai determinar o ritmo agora sou eu. Estava chegando bem pouco com a cheia. Estou pegando a posição que eu vou colocar. Estou pegando a posição que eu oponho. Estava pegando a posição que eu vou colocar. Estava pegando um pouco com o tráfilo. vai ter as armadas liberadas só que o freddy está tão bem que ele abriu até uma vantagem para os dois carros da ameaça achando eu vou economizar até 0.10 para tirar o consumo positivo e depois eu vou deixar rolar vamos ver agora se o restato vai vir para cima, maus aberto, esse Férez também vai vir para cima do Humberto vamos ver, está vendo uma linha mais depressiva, olha o Férez lá para cima do Humberto um bom pedaço, olha, eu vi, o Vestapre aprovado até aqui no jogo, até aqui no jogo eu não fiz nada, não mexi na linha defensiva só vi, o pedaço da asa do Vestapre, enfim, o homem para tudo quanto é lado aí, olha, o Férez ultrapassando o Férez é isso aí, vamos lá parar Felipe Massi II, ele junto com o Ricardo foram os únicos pilotos que largaram com pneus macios, vou para o médio agora tem que sair do box para ver se quando caiu massa nos box vou parar agora 25, bem no finalzinho da corrida quando eu vou partir para os pneus super vacios pode aí acontecer aí a terceira dobradinha seguida da Ferrari, né parece que o Vettel se encontrou na corrida depois de fazer seu pit stop enquanto o Pede segura ali o Vettel, vou aproveitar para abrir, é que vantagem, né até porque eu estou com o pneu mais nele no final de semana é isso aí, vamos lá completar 15 voltas de corrida Vettel, já em segundo, entre terceiro ambos superados, Sérgio Pets ali atrás, Ricardo indo para cima do Max Vestapen que ainda está pumbando na asa dianteira do carro eu estou com o pneu de maneira consistente na casa de 1,32 na classe L que o Vettel e o Rennie estão ponderando mais rápido do que eu depois que eles passaram o Sérgio Pets ele tem uma vantagem tão grande com o Vettel com o Sérgio Pets com o Sérgio Pets com o Sérgio Pets mais um segundo de vantagem para o Hamilton parece que agora o Vettel e o Hamilton já estão começando a sentir o desgaste dos pneus é um pouco mais e o Sérgio Pets com o Sérgio Pets e o Sérgio Pets e o Sérgio Pets e o Sérgio Pets e o Sérgio Pets a linha reta 1.4 a linha reta 1.4 Vamos ver se agora o Veto vai poder abrir asas para cima de mim. Vamos ver se é um montagem para o Veto. Vamos ver se é um montagem para agora. Vamos ver se é uma accelerated... A Pneulete, só está tudo certo então, é isso aí, vamos lá parar, o último Pit Stop na corrida, está em pit stop escape, vamos ver se eu consigo montar na frente do metal e do remoto, Ok Consigo voltar na frente Com o Vector 1 do Hamilton Os dois estão brigando Aí pelo segundo lugar Acho que é a pneu furada Pela forma que o Vector Abriu ali passagem para o Hamilton Deve ser pneu furado Ou eu vou mesmo Mas é pneu furado mesmo É pneu furado no carro do Vector Tá, é o Vector acionado É isso aí Vamos lá para as últimas voltas de corrida A gente colocar uma volta no Lance Trope Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou para cima do Pascal Berlai Vamos colocar uma volta no Berlai Olha o Riccardo aí Acabando de superar o Sérgio Pérez O Riccardo ainda vai somar um pós Depois de um final de semana Bem complicado Vai estar ali na frente Depois de ter seu final curado Caindo para cima do Marcos Eibson Está demorando um pouco Está demorando um pouco Para passar o Elson E aí Aqui faço uma nova volta no Lance Trope de novo Está demorando o Rexon Acho que ainda vou Possigo colocar também uma volta Em cima do Marcos Eibson Então O Vector deve ser o último colocado Entre aqueles que vão estar Na mesma volta Do Líder No caso meu E aí É a Líder Sem mais uma diferença Para o meu Não estou nem reparando isso Só tem no Giro Na última volta Com 7 segundos de vantagem Para o meu Já eu Fico E aí 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 e na última volta E aí ó, o Edson, a ver se eu consigo abrir asa, para conseguir, E aí, agora nós vamos já no último setor, já se aproximando da segunda vitória da temporada, até que eu ainda passo a fazer a última volta, e eu aqui atrás, para vencer a corrida, Vamos lá para o Porsche. A diferença foi na estratégia, vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe, para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus, isso destaca o quanto esse esporte é de equipe, mas vamos dar crédito ao piloto também, não adianta tudo funcionar direito nos bastidores, sem alguém de talento no volante. Então, lá vem eles agora para subir ao pódio. Em qualquer lugar no mundo, as bandeiras do cavalo empinado dominam as arquibancadas, e hoje não é diferente. É a Ferrari mais uma vez no lugar mais alto do pódio. Então, é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. Anthony Davidson, vamos falar do melhor piloto de hoje. Quem você indica? Ah, tem que ser o Lewis Hamilton. Ele foi rápido, decisivo, tudo o que se espera de um piloto de alta classe. Vamos ver como está a disputa dos construtores. A Ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. Também vimos a Mercedes com um bom desempenho para subir na classificação. Haverá muitas voltas e reviravoltas nesta temporada. Espero que vocês estejam conosco na próxima corrida, para ver quem sairá vencedor. Aí, ó. Segunda vitória em três corridas disputadas. Remitou em segundo, o Ricardo, como eu falei. Ainda conseguiu salvar um pod em terceiro, depois de um final de semana bem complicado para ele. E o Verstappen, como eu falei, também. Ainda conseguiu salvar um ponto em décimo, depois daquele... Depois do nosso, não. Depois do torque que ele deu em mim, lá no começo da corrida. Classificação do campeonato. Agora eu tenho 25 pontos de vantagem para o Vettel. E tem só 5 de vantagem para o Ricardo. Eu tenho 68 pontos. Vettel 43, Ricardo 30. Aí depois o Pérez, o Hamilton. Bottas, Verstappen, Ocon. Palme, Sainz, Magnussen, Alonso e Felipe Massa. Nas equipes, Ferrari ainda é líder. 111 pontos. Mercedes agora é a segunda colocada com 56. Depois da Red Bull. Force India, Renault, Toro Rosso, Haas, McLaren, Williams e a Saba com nada. Então, sem perder tempo, vamos lá avançar. Ver o complemento do final de semana com os pontos de recurso. E a rivalidade com o Max Verstappen. Aí os pontos de recurso. 115. E a rivalidade com o Verstappen em 20 a 10. Status na Ferrari voltando a ficar acima da média. E a reputação nas outras equipes também subindo. Tá aí os pontos de carreira. Parece que não vai ter nada de mais. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E me segue aí nas redes sociais, como sempre. Tá tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo. Tchau.